Muito bem, agora a gente conversa com o professor doutor Jorge Rezende Filho, obstetra com graduação, mestrado e doutorado na UFRJ, onde é professor titular de ginecologia e obstetrícia também, além de membro da Academia Nacional de Medicina, membro titular. Ele vai esclarecer aqui a questão da viabilidade fetal após a semana 22 de gestação, que se tornou objeto de debate em razão do PL sobre aborto. No último sábado, eu publiquei um artigo em o antagonista.com.br intitulado A Confusão sobre Aborto e Estupro, e eu tratei ali mais das questões políticas e penais. Com o médico convidado, eu gostaria de tratar das questões técnicas, das questões médicas, porque muita gente está tomando posição nesse debate e a gente precisa colocar a base factual, colocar aquilo que são os elementos que estão em jogo. Boa noite, Jorge Rezende, muito obrigado pela sua participação. Alô, Felipe, eu que agradeço poder esclarecer muita coisa aí sobre esse tema que tem sido tão falado nesses últimos dias. Pois é, doutor. Então, vamos direto aqui ao ponto da viabilidade fetal depois da semana 22, que são ali cinco meses e meio da gestação. É possível que o feto tenha uma sobrevivência fora do útero muito antes de serem completados os nove meses de gestação? Existe uma variedade dessas possibilidades em relação a cada caso específico, em relação à própria gradação no tempo? Quer dizer, no sexto mês, sétimo, oitavo? Quais são as diferenças? Qual é o panorama que o senhor pode nos dar? Bom, eu ando um pouquinho para trás e o conceito obstétrico de aborto ou abortamento é uma interrupção da gravidez onde o produto pese menos do que 500 gramas. Isso é um conceito da década de 70, da Organização Mundial de Saúde, que estabeleceu que a eliminação de um produto de até 500 gramas seria considerado um aborto. Isso em equivalência a tempo de gravidez, de uma gravidez de desenvolvimento normal, significa entre 20 e 22 semanas. Então, eu acredito que toda essa discussão no ponto de corte de 22 semanas venha desse conceito clássico obstétrico de periviabilidade. Quer dizer, o que é isso? É a idade gestacional a partir da qual pode ser possível a sobrevida fora do útero. Mas, a cada semana que passa, Felipe, muda radicalmente essa possibilidade. Normalmente, nós nos amparamos muito no Colégio Americano de Ginecologia Obstetrícia que tenta estabelecer guidelines, critérios de boa prática na especialidade. O Colégio Americano de Ginecologia Obstetrícia, ele diz e afirma ser muito pouco provável a sobrevida de um feto com menos de 23 semanas. E ele chega a dar uma taxa de sobrevida. Quer dizer, a taxa de sobrevida é menor, com 22 semanas, não chega a 8%. E 100% desses nascituros têm sequela. Quer dizer, é muito pouco provável uma sobrevida de um feto de 22 semanas e se sobreviver, certamente, com morbidade, com sequelas. Com 23 semanas, isso melhora um pouco. Com 24, mais ainda. Mas, hoje, quando nós conversamos com um neonatologista, e aqui, entenda-se, um neonatologista numa UTI neonatal com todos os recursos, passa-se a discutir se vale a pena realmente intervir com todos os recursos nas gravidezes de 25 semanas em diante. Quer dizer, voltando, então, atrás, entre 22 e 24 semanas, nós estamos numa janela onde os riscos são altíssimos, onde a taxa de sucesso é baixíssima. A gente está falando aqui da viabilidade fetal como uma alternativa ao aborto após a semana 22. E esses procedimentos, para que o feto sobreviva sem a prática específica do aborto, eles são quais? É a cesariana? Tem outros mecanismos? É. Se se considerasse interromper uma gravidez de um feto de 22 semanas no intuito de promover a sua sobrevida após o nascimento, esse procedimento, pela extrema prematuridade, seria por operação cesariana. Quer dizer, já submeteria a gestante a um procedimento cirúrgico. E mesmo assim, mesmo numa UTI absolutamente equipada com todos os recursos disponíveis, eu volto a insistir, com 22 semanas, a taxa de sobrevida não chega a 10% e as sequelas chegam a 100%. Só um detalhezinho, antes de passar aqui a palavra para o Carlos Graeb, a cesariana, em geral, em partos considerados normais, mesmo que eventualmente prematuros, ela é feita em que semana da gestação? Então, aí temos alguns pontos, assim, alguns critérios. O bebê deixa de ser prematuro com 37 semanas completas de gravidez. Obstetricamente, a gente define até 20, 22 semanas é um aborto. Entre 22 semanas e 37 semanas é um parto prematuro. Hoje, a terminologia moderna fala parto pré-termo. E depois de 37 semanas completas é um parto no termo. Quer dizer, na época em que já não haveria risco maior para esse bebê. Eventualmente, é claro, existirão situações onde se faz necessário antecipar um parto. Uma questão do bebê ou uma questão da mãe. E a gente toma a decisão de antecipar ou outras situações onde, espontaneamente, a mulher entra em trabalho de parto prematuro. Perfeito. Carlos Graeb. Doutor, boa noite. Boa noite, cara. Quando a gente observa as discussões legais, não médicas, a respeito de aborto, a gente vê algumas datas mencionadas, alguns parâmetros temporais. Fala-se muito, por exemplo, na Inglaterra ou na legislação indiana, por exemplo, em 24 semanas. Eles estabelecem ali como uma espécie de fronteira. Há quem fale em 20 semanas. As 22 semanas, eu comecei a pesquisar esse assunto, mais uma vez, não tenho informação nenhuma médica. Estou falando estritamente do ponto de vista da transposição do conhecimento médico para as leis. Esse número de 22 semanas parece incomum. Por que? O que explica que ele tenha sido utilizado como um marco ali pelo Conselho Federal de Medicina para dizer, recomendar ou desrecomendar a utilização da técnica da cistolia fetal? Eu acredito, Carlos, que isso se deva àquela definição do aborto, que é a eliminação de um produto que pese menos do que 500 gramas. E a equivalência disso em idade gestacional varia entre 20 e 22 semanas. Então, acredito que essas 22 semanas que foram escolhidas para compor o texto tenham sido originárias nessa definição da OMS da década de 70. E muito se discute, por isso alguns países permitem a interrupção até a viabilidade. Quer dizer, essa faixa nebulosa entre 20 semanas ou 22 semanas e 26 semanas, ou 25 semanas e 6 dias, sendo mais preciso, é uma faixa que realmente há muitos questionamentos se existe de fato alguma autonomia do produto. Diga, Greg, claro. Só uma questão. A cistolia fetal virou motivo de polêmica porque ela, segundo dizem, causaria sofrimento neste feto na 22ª semana ou a partir da 22ª semana de gestação. É isso mesmo? A cistolia fetal... Diz de sofrimento? A cistolia fetal... A cistolia fetal... Ninguém sabe. Ninguém vai dizer porque não existe um amadurecimento de sistema nervoso e não há como medir esses estímulos, qual é a repercussão para aquele feto naquela idade gestacional tão tenra. A cistolia fetal é uma técnica que se usa no intuito de não haver... de facilitar depois a indução do trabalho de abortamento ou de parto prematuro, dependendo da idade gestacional, quer dizer, promove-se a cistolia para, então, de forma medicamentosa, induzir o surgimento das contrações uterinas e, assim, evitar uma cirurgia. Porque, enquanto existe atividade cardíaca fetal e toda a questão hormonal da gravidez, existe, supostamente, um aspecto que não deixa o útero contraído. A cistolia fetal faz parte da técnica recomendada para o esvaziamento uterino. Professor doutor, toda a discussão que aconteceu nos últimos dias se deu diante da reação feminina, inclusive, na sociedade, pelas mulheres se imaginarem duplamente punidas em caso de estupro. Quer dizer, não só por terem seu corpo violado, mas depois por não poderem eventualmente abortar após a 22ª semana. Os defensores do projeto de lei dizem que, após a 22ª semana, há essa viabilidade fetal. Mas, se eu entendi o que o senhor está dizendo, não é muito claro e certo que, a partir da 22ª semana, esse feto vai ter vida fora do útero se não houver a eliminação dele eventualmente escolhida pela mulher. Quer dizer, seria necessário haver uma espera maior, que se passassem mais semanas de gestação, quanto mais elas passam, mais há possibilidade de que esse feto tenha essa viabilidade. É mais ou menos isso? É, para cada semana que ele ganha na vida intrauterina, aumentam as chances caso ele venha a nascer. Essa questão é uma questão realmente merecedora de muita discussão. E a punição com um crime tipificado, cuja pena é maior do que o exemplo que foi dado do estuprador, que é uma das situações onde a interrupção está prevista em lei. Isso tem motivado muitas muitas respostas, tem motivado muita movimentação por parte das mulheres, por parte dos estudiosos. Para você ver, a Academia Nacional de Medicina, que provavelmente não é a instituição mais antiga médica brasileira, já pela segunda vez fez um simpósio sobre o aborto e pautando não apenas os aspectos técnicos, mas principalmente os aspectos legais. A Academia se manifestou naquela audiência pública havida no Supremo Tribunal Federal em 2018. E a Academia, essa semana, onde o assunto, uma das pautas será no tema ética médica, eu vou falar sobre o aborto. Quer dizer, o aborto previsto em lei, o aborto como é nos outros países e como o aborto como um problema de saúde pública. Me parece que a própria tramitação com toda essa reação eventualmente vai modular essa questão penal de a mulher ter uma pena equiparada a um assassinato qualquer de um indivíduo não dependente do corpo violado dela ou de ela poder ficar com a pena maior do que o estuprador. Eu imagino que isso possa ser flexibilizado, vamos dizer assim, durante a tramitação do projeto. Agora, muita gente coloca a discussão como se a partir da 22ª semana a mulher tivesse duas opções, abortar eliminando o feto ou passar por uma cesariana ou algo assim, que pudesse viabilizar a vida do feto fora do útero dela, sem que ela precisasse eliminá-lo. Mas não são duas opções extremamente claras, quer dizer, essa viabilidade depende de outros fatores, certo, doutor? Certamente, nesse contexto, não seria escolher uma operação cesariana, que é uma operação de médio porte, que envolve o risco também para gestante, obviamente, a cesariana é escolhida em situações onde se faz necessário, então, num feto de 22 semanas com um péssimo prognóstico, escolher uma operação cesariana seria também uma questão difícil de fazer, porque estaria pondo em risco a gestante em função de um feto que tem pouquíssima chance de sobrevida fora do útero. É interessante, envolve um risco para a própria mãe. Também, então, quer dizer, a situação, ela é bem mais complexa do que pura e simplesmente se datar, até x semanas ok, depois de x semanas tudo pode acontecer. Não, eu acho que temos que ter uma discussão muito importante sobre como se faz o esvaziamento uterino, isso já há subsídios completamente coerentes e respaldados e volto a insistir, quer dizer, o esvaziamento uterino numa gravidez nessa idade gestacional no geral é feito por via vaginal. Grae, para encerrar, uma pergunta? Professor, então, se eu bem entendi aqui na nossa conversa, esse estabelecimento do termo das 22 semanas é um pouco arbitrário, não é? ele não está assim, ele está embasado num conhecimento que remonta à década de 1970 e também não existe grande certeza de que a essa altura já existe viabilidade para além de um percentual muito pequeno, não é? Então, é uma discussão, podemos dizer que é uma discussão mal-posta em termos médicos ou em termos científicos? Eu acho que haverá argumentação para um lado e para o outro. Dirão os que defendem a viabilidade com 22 semanas, ah, mas existem relatos de recém-nascidos nessa idade gestacional que sobreviveram e serão possivelmente poucos relatos e no geral com sequelas irreversíveis. De maneira que me parece ainda mais no afogadilho imprudente que um projeto de lei seja pautado dessa forma. muito obrigado pela participação doutor Jorge Rezende filho, professor de ginecologia e obstetrícia na UFRJ, membro titular da Academia Nacional de Medicina, muito obrigado pela disponibilidade, pelos esclarecimentos, boa noite, bom trabalho. E eu que agradeço vocês, um abraço. tchau. Legenda Adriana Zanotto